Fala pessoal que acompanha o nosso canal, tudo bem com vocês? Tudo bem Carla, com você? Tudo bem. Seja bem-vindo a mais um vídeo, já deixa o like aí. Hoje nós temos uma missão perigosa, né? O cano quebrou, o cano tá quebrado. Tá. O cano aqui tá quebrado, galera. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aí, trouxemos já os materiais, porque hoje nós vamos dar um antincanador daqui. Ninguém sabe se vai dar certo. Claro que vai sim. Mas vai dar certo. Também trouxemos, pessoal, aqui pra Carla, dois recebidos, dois presentes que uma inscrita enviou. Aqui? Viu, Carlinha? Eu vou colocar aqui dentro. Coloca lá em cima da mesa que a gente vai mostrar isso aqui só no final, quando a gente organizar o cano. Beleza? Então, deixa a gente trabalhar e acompanha esse vídeo até o final pra vocês saberem o que foi que a Carlinha ganhou de presente. Beleza, galera. Vamos tentar resolver essa pendência aqui. O que que caiu aqui? Foi um balde, foi, Carla? Foi. Pronto. Pode ser dado. Aí tu colocou essa sacola aqui pra minimizar, como se... Todo brasileiro faz isso, né? É a gambiarra. A gambiarra do brasileiro. Mas tem que ficar melhor, né? Só que não adianta muita coisa, não, galera. Onde é que desliga o registro dessa água, tu sabe? Não, não desliga, não. Ah, ela não desliga, meu Deus. Só se tirar lá e ficar gastando a piqueira da roça. Eu vou desligar lá. Tá. Pera aí, ainda não, ainda não. Não precisa agora, não. Vamos primeiro... Cortar com a faca. Deixa eu cortar com a faca aqui. Primeiro tentar localizar esse negócio aqui. Olha, Duely, que vai espinar. Vou botar com a sacolinha aqui na frente. Pessoal, a Carla foi lá fora, desligou o registro pra gente, senão nós íamos tomar um banho aqui, muito doido. E aqui tá o problema. Olha como é que tá esse cano aqui, todo estragado, rapaz. Tem condição, não. Vamos cortar aqui. Trouxemos um negócio aí pra emendar. E boa sorte, né? Vamos... Esqueci de comprar a serrinha, rapaz. E aí, Carla, tu acha que vai dar certo? Eu acho. Deu certo a casa, procurando a casa, não vai dar certo. Engraçadinha. Olha, pelo menos aqui o corte saiu bom. Pera aí. Tá gravando aí, Carol. O primeiro corte já foi feito com sucesso. O ideal é que fosse uma serrinha, né? Mas a gente não ia. Saca a ponta bem na... A ponta da faca no outro cano. Meu Deus do céu, ave-maria, queima. Eliminamos o indivíduo. Bora, bora cortar o cano novo. Mesma medida. Aqui, galera. Vai ficar aqui assim, mais ou menos. Segura aqui. Segura aqui. Segura aqui. Auxiliar de... Encanador. Será que vai precisar esquentar? Será que vai precisar esquentar? Não, foi por isso que a gente comprou a luvazinha. Esses pedacinhos. Resolver agora. Entendeu? Porque o comum que o pessoal faz é esquentar aqui, né? Abra cola, Carla. Amolecer isso e coloca dentro do... Agora vai a Carla trabalhando. Já, menina. Já? Ei, menina. Olha aqui, 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 ó. Aqui por dentro. Tem bastante cola esse negócio, porque... Futuramente não dá problema. Segura, por favor. Bonito. É, moleque. Aqui não sai mais nunca na vida dele. Pronto, ó. Bem, bem legal. Passa a cola... Aqui, ó. Por dentro aqui. Cuidado pra não derramar, tá? Aqui é assim, meu povo. Viver e aprendendo. Ninguém sabe de nada, mas... Acho que eu botei muito. Não. Tá excelente. É assim mesmo. Pronto, garotinho. Pronto, eu decidi colocar essa coisa. Pronto, garotinho. Minha filha, mais resistente do que isso aqui, não tem. Deixa aqui. Bota assim, não tem nada. Cuidado. Já? Botou bastante? Quer colocar do outro lado logo, não? Não, deixa eu não. Primeiro desse lado aqui. Show de bola! Agora aqui. Deixa eu colocar aqui dentro. Vamos aguardar dois minutinhos. E tá pronto. Se eu cometi algum agafe, algum erro, me perdoe. Ninguém aqui é profissional. Mas tudo que aparecer no nosso caminho, nós vamos nos colocar à disposição pra resolver. Beleza? Carla, eu acho que já secou. Liga lá o registro. Se não explodir, é porque tá tudo ok. E aí nós vamos entregar os presentes dessa mulher. Beleza, galera? Tô aprovado? Galera, aqui o problema já foi resolvido. A emenda já foi concluída. E aí, Carla? Beleza? Tô aprovado ou não? Tá. Tô aprovado, graças a Deus. Já posso viver de encanação. Deixa o Hélito vir aqui que ele vai explicar mais ou menos aí o presente. E espero que você goste, tá? Um presente preparado especialmente pra você. Obrigada. Mulher dona de casa, mulher recatada, mulher especial, né? E aí teve o vídeo lá do boyzinho que se apaixonou por ti, que deu a maior polêmica. E aí, o Hélito? Eu vi lá. Segura aqui o telefone. Você assistiu a polêmica que foi gerada? A mesinha lenta. Beleza, galera. Esse aqui é o presente de uma das nossas inscritas. Dos muitos presentes, né? Que enviaram pra gente. E esse aqui chama de que? Ué? Cilindro. Cilindro. Tem que tirar esse aqui, né? Tu sabe usar, Carla? Tu já usou? Já. Já usou, né? Então tá bom. Esse aqui é o seu cilindro. Ele encaixa na minha. Ah, ele encaixa. Esse aqui sai, esse plástico, né? Vamos abrir logo aqui, então. Ele encaixa aqui, assim. Esse aqui também sai. Esse aqui é só um negocinho de proteção. Nós compramos lá na feira. Quanto? Saiu quanto? 148. 148 reais, galera. Esse cilindro. O lugar mais barato que a gente achou. Eu pesquisei, pesquisei. Aí, como é que mexe nele? Tu sabe montar? Ah, a manivela tá aqui, né? Ah, olha. Assim, ó. Deixa eu ver. Olha aí, ó. Ele é encaixado. Olha ele girando, ó. Tá vendo, meu povo? É... Vai facilitar no pastel? Vai. Com certeza. Muito, né? Valmeu, eu quero essa produção, rapaz. Eu quero essa produção grande, viu? Pastelaria. Muito em breve, se Deus quiser. É, ele... Ah, é legal. É assim mesmo. Aqui, ó. Como é que prende? Ah, não. É assim. É. Ela tava fazendo certo e eu tava fazendo errado. Leva um pouquinho mais pra frente. Pô, galera. Que coisa prática, hein? Gostei demais. Amei. Pronto. Sabia, não. Só que ainda vacilando, ó. Isso aqui tinha que ser mais pra ponta. Porque na hora de girar... É, não. Tem que ir. Vai bater. É. Mas aí, galera, entendeu o conceito. Beleza? Tá empoeirado porque nós compramos na feira, mas é só passar um paninho direitinho. Tirar essa película aqui. Mas tá zerado, viu? Nós compramos novinho. Depois você ajeita direitinho. Coloca no lugar. Depois nós vamos testar isso aqui. Ver você testando direitinho, tá? Deixa ela pregada aí. Senta aqui, né? Solta a cadena, mulher. Rapaz, essa servidora deu pra gente uma missão muito pesada. Que foi encontrar a panela de alumínio batido. Eliseu, o que é panela de alumínio batido? Ela queria presentear você com uma panela dessa. Pega a tampa. Certinho. E a panela de alumínio batido, pessoal, ela é extremamente pesada. É um alumínio fundido. Ó, tá vendo? Traz aqui, mostra mais pertinho aqui. Olha aí, galera. Tá vendo? Nós compramos lá no pessoal que eles fabricam isso aqui no quintal da casa deles. Depois eu vou trazer um vídeo aqui no canal pra vocês verem como é incrível essa arte de fabricação de panelas. Quanto custou essa panela? 80, né? Ah, é. Foi 80 reais, galera. Essa panela aqui, ó. É a maior panela. Da tampa. Que eles têm. Ah, é. Lá eles não faziam a tampa de alumínio batido. É. É separado. A tampa dele lá não é de alumínio batido. Coloca aqui em cima. Pronto. Beleza? Isso aqui dá pra fazer o que nela? Você que é dona de casa. O que que dá pra fazer de comida boa? Arroz. Que ela é comer coisa boa. O que mais? Arroz, frango. O que mais? O tamanho dela é 5 litros. É, são 5 litros o tamanho dessa panela. Pra quem entende, ela é número 28. Dá muita comida, né? Muita arroz. Bastante comida, graças a Deus. Será que dá pra mim fazer o vídeo do arroz com ela? Dá. Dá pra chamar até as vizinhas. Dá pra fazer comida. O Ed tá devendo o almoço aqui, cara. Tem que pagar as coisas que tu prometes. A Carla me mandou o áudio ontem à noite pedindo pra mim... Fazer esse almoço? Pra mim fazer esse almoço. Tem que fazer esse almoço. Ah, Carol. A Carol falou que não... Ah? Que ela não ia... É, que ela ia gostar da minha comida. Que ela falou bem logo que eu tô querendo experimentar. Ah, quer dizer que da minha o povo não tá gostando, né? É. O pessoal não tá aprovando a minha comida, galera. Olha aí, ó. Vocês que tão aí no canal. Me defendam, pessoal. Pelo amor de Deus. Me defendam. Me deixe o pessoal falar mal de mim, não. Isso aí. Ela tem um pouco de vergonha de aparecer a Carol. A Carol é a filha da Carla. Uma panela. E a Carla é a mãe da Carol. Isso. Tá bom pra explicar. Né? Ela tava falando da comida. Se não sair boa, ela ia dar nota baixa. Ela ia dar nota baixa. Nós vamos avaliar como é que o Hélito... Como é que o Hélito sai na cozinha, né? Que a última vez foi eu que fiz o almoço na casa do seu Carlos. Falando em seu Carlos... Seu Carlos, ele... É... A gente vai trazer um vídeo dele muito em breve, galera. Sobre a casinha. Mas tá um espetáculo também. Beleza? Carlinha, é o seguinte. Espero que você tenha gostado. E quero agradecer a pessoa que enviou esse presente, né? 99% das pessoas pedem pra não se identificar, mas a gente respeita muito isso. Porém, lá no WhatsApp a gente sempre dá um feedback pra pessoa, mostrando que foi entregue. Tudo direitinho. Tá bom? Agradeço, né? Todo mundo. E a pessoa que mandou a panela e o cilindro. E o cilindro vai ser a fabricação do pastel, a panela também. E aí vai ficar... Fazer amanhã. Vamos usar ele no próximo vídeo, né? Já vamos usar. Já vamos fazer o próximo vídeo. Só fazer o giro aqui. Já era, meu povo. Tranquilo. Beleza? Galera, muito obrigado pelo carinho. Estamos encerrando mais um vídeo. Mostra aqui o tanto que essa mina tá feliz. E é isso, gente. Um abraço especial. Tamo junto e misturado. Valeu!